Poesia de 1995 Como eu dizia, poesias são feitas de harmonias e versos e palavras na melodia Se não fosse um animal racional Que outro gostaria de ver nascido Uma árvore, fruta, flores, mineral Diga o que queria ter sido Uma flor vermelha perfumada com mineral A pureza Tudo tem o seu valor Não importa o que for isto Natureza é vela Mesmo que tenha dores Na verdade o amor Tudo tem o seu valor 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 Flore, fruta, flores, mineral Diga o que queria ter sido Uma flor vermelha perfumada com mineral da pureza Uma árvore com um belo fruto Flore, fruta, 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 fruta Água na nobreza Não importa o que for isto Tudo na natureza é bela Mesmo que tenha dores No verdadeiro amor No verdadeiro amor Tudo tem o seu valor Tudo, 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 tudo Tudo tem o seu valor Passando pelo Tafuru Nojento Uma flor mais bela, cheirosa Tudo vai virar pó Um animal Um animal que rasteira Um homem racional Tudo vai virar Areia Consumir Comer Dormir Até que a morte Leve Essas são a minha poesia Que parece Fala No dia a dia Músicos Ou da favela O mundo alegre é tão velho Quando eu digo Vida para todos Amor e Pai Agora Reconhe isso O meu castigo É viver sempre Na Pai O espaço do amor O espaço do amor É É É É É É É É